Música Você é uma moça muito bonita, gente Tô desconfiando Porque eu tô começando a gostar de você, gente Mas eu tô só começando Música Eu entendo que gosto muito do seu jeitinho Olá, irmã Você? E aqui dentro? Música 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 Se você quiser Se você tiver incomodada Eu posso ir embora agora, meu irmão Você quer? Não é isso Você pode ficar Música Muito obrigada Música Música Eu vim falar com você O meu assunto é com você Ah, não A coisa que eu quero dizer é que eu vou voltar de novo Música 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 Oh, que... Oh, se... Oh, se... I'm quiet, you know You make a first impression I've found I'm scared to know I'm always on your mind I'm scared to know Even the best fall It has to keep me there Even the stars refuse to shine Out of the back, you fall in time Yeah I think you'd like to see where you came from Somehow And how you're going And even if you're going to be funny And you? No, like me, I don't Because I liked you I lost my place I lost my place I lost my place I lost my place I'm close behind I'm close behind I lost my place I lost my place I never saw your place Even the wrong words seem to lie Even the wrong words seem to lie I don't know what to rio I was even living like Minnie Brown I didn't know I was even living like Minnie Brown You didn't have a way to go out of my mind Or you didn't want to go out of my mind And be honest Você é. Assim gostou de eu. Eu também quero se aproveitar em cima. Ai, desculpa. Ai, desculpa. Desculpa. Dica pra nós. Que boquinha doce que ela tem. Boa tarde.